Oi gente, tudo bom? Estou aqui e consegui sentar e gravar um vídeo pra vocês no intervalo da soneca de Rebeca Então, vou falar hoje pra vocês sobre amamentação Muita gente tá me perguntando sobre isso, então eu vou aproveitar e gravar esse vídeo e falar tudo sobre como tá sendo o meu procedimento, tá? O meu processo de amamentação nessas três semanas de vida da Rebeca E se você tá chegando agora no meu canal, aproveita pra se inscrever Eu acabei de me tornar mãe depois de um processo de várias perdas gestacionais E consegui! Meu milagrinho está aqui comigo a Rebeca Então, se você quiser participar, quiser saber um pouco mais da minha história Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês acessarem e poderem conhecer um pouco mais da minha história Desse processo que eu vivi nesses últimos três anos até chegar agora, tá? E se você já tá aqui no meu canal e já sabe, eu sabe que tem que curtir o vídeo pra me ajudar Se você tá chegando agora no meu canal, então se inscreve aqui pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? E não deixe de deixar o seu like pra mim, isso ajuda muito, vocês sabem disso Então eu vou falar pra vocês um pouco sobre como está sendo a amamentação da Rebeca Nessas três primeiras semanas de vida Três semanas passam muito rápido E eu queria contar um pouco pra vocês como está sendo a minha experiência Eu postei também uma foto no Instagram Esta foto aqui dos caras lavadas, inclusive Pra vocês deixarem perguntas Eu vou responder as perguntas de vocês em outro vídeo, tá? Se você não tem o meu Instagram ainda, meu Instagram é dona consumista Me segue lá porque o que eu estou fazendo todas as noites Eu posto pra vocês o meu diário noturno com a Rebeca Que horas ela acorda pra mamar Que horas ela foi dormir Tudo isso eu relato pra vocês no stories do Instagram Então me segue lá, é dona consumista, tá? Eu vou contar pra vocês coisas que eu descobri Nessas três semanas com a Rebeca aqui, tá? O que tá sendo mais difícil pra mim nesse momento É dormir, tá? O sono tá me fazendo muita falta Essas horas de sono na madrugada Que eu tenho que acordar pra dar de mamar pra ela, tá? Isso tá sendo muito difícil E muitas coisas também que vocês têm me perguntado Se ela tá mamando no peito Se ela não tá mamando no peito Se eu tô dando fórmula Se eu não tô dando Eu vou explicar pra vocês um pouco Como é que tá sendo esse processo, tá? O que acontece é o seguinte Existem vários tipos de seios, né? As mães têm vários tipos de seios E vários tipos de bicos de seios Então cada mãe passa por um processo diferente E o seu filho tem o seu processo de adaptação também Lá no hospital a gente teve um pouco de dificuldade De fazer a Rebeca pegar o meu seio E lá no hospital eles me deram esse negócio aqui Que eles chamam de nipo shield, tá? Que é um negócio que se assemelha com o seu seio Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem É um negocinho que assemelha com o seu seio Então você faz assim Você põe ele assim Meio pra dentro E põe no seio Que é pro seu bebezinho poder Pegar o seu seio Se ele não conseguir Da forma natural, tá? Eu tenho usado isso de vez em quando Pra amamentar ela Eu tenho amamentado ela no meu seio Mas eu tenho usado muito mais O pump, tá? Eu tenho feito o pump Tirado o meu leite e dado pra ela Por quê? Porque tá sendo mais fácil pra mim Fazer isso do que toda hora Eu ter que colocar esse shield E dar de mamar pra ela no meu seio Ela continua mamando do meu leite Eu tenho feito o pump No começo eu tava usando essa máquina Aqui da Medela Gente, isso daqui é Insano Eu chorei já muitas vezes E eu vou chorar Porque é insano Você ter que ficar bombeando, sabe? Assim, ó É insano Isso daqui demora horas E eu tava num estresse profundo Na primeira semana Que eu tive que usar isso daqui Porque eu não tinha máquina elétrica Porque a máquina elétrica é muito cara Custa 169 dólares Alguma coisa assim Então eu não tava Eu não tinha máquina elétrica Eu tive que bombear o meu leite Com esse daqui Isso daqui é insano Demora horas Até você conseguir encher a garrafinha E no começo a Rebeca Só tava tomando duas alças Que é um pouquinho mais de 50 mililitros Agora ela tá tomando quatro alças Que é um pouco mais de 100 mililitros De leite Então Tava sendo insano E eu descobri também Que a melhor mamadeira Pra usar Com ela É dessa marca Dr. Brown É a única Que não dá cólica Não ajuda ela muito Ele tem esse cano Esse filtro Que ele vai filtrando Pouquinho de cada vez O leite Pra ela poder mamar Porque as outras mamadeiras Ela tava tomando muito E tava fazendo mal pra ela Então Essa mamadeira Não é essa específica Que eu tô usando agora No momento Eu tô usando uma menorzinha Mas essa mamadeira Do Dr. Brown É a melhor mamadeira Que eu tenho Que eu já testei Eu já testei todas A Vents E essa daqui E essa foi a que ela se adaptou melhor E que ela passa muito menos mal Usando essa mamadeira Então eu tenho usado essa mamadeira E o que eu tenho feito Quando eu não tô conseguindo Tirar o meu leite Que eu não tenho pronto ele na madrugada Porque as madrugadas São muito difíceis Pra quem tava acostumado A dormir 7 horas por noite Porque eu tenho que dormir 7 horas por noite Se não Eu não consigo Viver Eu tô conseguindo viver Dormindo 4, 3 horas por noite Tá sendo muito punk Então as vezes Eu não tenho leite Pronto Na mamadeira E eu tenho usado Essa fórmula aqui Essas duas fórmulas Na verdade Essa é em pó E essa daqui Que é a líquida Mas tem que ser Essa roxa Tá gente Que é a que não dá Nada pra ela Foi a que deram pra ela Lá no hospital Também Essa fórmula roxa Que é a Gently's Que eles falam Então Eu tenho usado Esse produto Mas eu não tenho usado Muito não Eu uso só Raramente Quando eu não tenho O leite Pra dar pra ela Porque agora Eu consegui A máquina De pump elétrica Eu tenho Uma amiga minha Me emprestou A máquina elétrica Então agora Tá me ajudando Demais Poder bombear O leite Pra poder dar Pra Rebeca E o que que eu faço De dia Quando eu tô mais Relax Que eu tô mais relaxada Que eu tenho mais tempo Eu coloco então Esse nipo shield Que é da Medela Também No meu peito No meu seio E ela consegue Mamar no meu seio Tá Então isso é o que eu tô fazendo Vocês estão me perguntando Se ela não tem mamado No meu seio Como é que tá sendo É Não é sempre Não são todas as mães Que tem a facilidade De amamentar no seio Então eu acho Que a gente tem que se adaptar Com a nossa realidade Né Eu acho que a A teoria nem sempre Faz parte da realidade Da gente Então é óbvio Que na teoria Tudo O papel Pode tudo No papel pode tudo Né Mas na prática As coisas às vezes Não acontecem Da forma como a gente planeja E dessa forma Tendo o meu leite pronto Pra ela Na mamadeira Eu posso ter a ajuda Da minha mãe Eu posso ter a ajuda Do Rodrigo Eles também podem amamentar ela No momento que de repente Eu preciso tomar um banho Que eu preciso descansar Ela não fica 100% dependente De mim E eu tenho aceitado Isso numa boa Eu tenho aceitado A ajuda deles numa boa Porque eu acho que Nos dias de hoje É É muito complicado Você É Tem que fazer tudo sozinho Porque a gente tem Muitas coisas pra fazer São muitas as atividades E a Rebeca É uma criança Muito fofa Muito tranquila Ela só chora mesmo Quando ela quer mamar E ela não estranha Bico de mamadeira Ela não estranha O chupeta Não estranha nada Gente Inclusive ela nem pega A chupeta direito É muito difícil Ela ficar com a chupeta O bico da mamadeira Pra ela Esse bico aqui É a mesma coisa Tudo a mesma coisa Gente Falou em comer Ela tá indo Entendeu? Saiu alguma coisa Pela bebê Ela vai Ela nem reclama Não interessa Como que vem O importante É que tá lá Então assim Ela tá muito tranquila Em relação a isso Graças a Deus Ela é uma criança Muito fofa Muito quieta Muito calma Ao contrário da mãe Fica toda agitada Ela é muito tranquila Mesmo Então ela só chora Quando ela quer mamar E ela não estranhou Mamadeira Não estranhou o bico Não estranhou nada Então tá sendo muito fácil Até Essa parte da amamentação Eu tô tendo a ajuda Da minha mãe O Rodrigo também me ajuda Quando ele tá em casa Porque ele tá trabalhando Eu não tô Eu fico em casa cuidando Eu não tô Estou trabalhando em casa Mas tipo Então ele sai pra trabalhar Então é isso que tá acontecendo Foi isso que tá acontecendo Vocês me perguntaram Sobre a amamentação Como é que tá sendo E eu quis fazer um vídeo especial Contando pra vocês Relatando pra vocês Como é que tá sendo A minha experiência De amamentação Essa experiência que eu tô tendo É o começo da experiência Que eu tive no hospital O meu bico Ele era um bico invertido Que eles chamam Então por isso que a gente Optou por usar isso daqui Não é tão Tão difícil Assim tão invertido E tal Mas tá mais fácil Da Rebeca pegar Esse Esse nipo shield Que eles chamam Tá Pra auxiliar ela Tá mais fácil pra ela E eu vou facilitar pra ela Pra que que eu vou complicar Ela fica estressada E ela chora Então tudo que for mais fácil Pra ela É o que eu vou fazer Então essa é a minha experiência Nessas três semanas Em relação a amamentação É isso que eu tenho passado Eu queria dividir isso com vocês Eu queria agradecer O carinho que vocês têm me dado Me deixado as mensagens No meu Instagram Me dando dicas do que fazer Né Nessa uma hora e meia Eu tô conseguindo gravar o vídeo Enquanto ela tá dormindo Minha mãe tá lá cuidando dela Caso ela chore Então obrigada A todas as dicas Que vocês têm me mandado No stories Eu tenho lido tudo Tá gente Eu não consigo responder Mas eu tenho lido Todas as dicas Vocês estão compartilhando comigo As histórias de vocês Tudo que vocês têm vivido também Na maternidade Né Cuidando dos bebezinhos de vocês Muito obrigada Por dividirem comigo Essas experiências Eu acho que toda troca É muito válida Inclusive se vocês Tiverem alguma pergunta Em relação a alguma dessas coisas Que eu mostrei pra vocês aqui Por favor Podem perguntar Com todo prazer Eu vou responder pra vocês Eu tô aqui pra isso E tem muita gente Me perguntando Me pedindo pra fazer Vídeo de maquiagem E etc Assim que eu conseguir Eu faço Porque o vídeo de maquiagem É um pouco mais elaborado É um pouco diferente Do que vir aqui E contar um pouco Da minha história Pra vocês De tudo que eu tenho Passado com a Rebeca Muito obrigada Por assistirem Não se esqueça De inscrever no canal E deixar o seu gostei Pra mim Deixe seu comentário Aqui embaixo Que eu quero saber O que você achou Desse vídeo A gente se vê Muito em breve Obrigada Tchau Tchau Tchau